Esse é o PCdoB, sempre do teu lado. E aí, beleza? É Manuela! Uma sociedade sem violência passa por esporte e cultura. Em Brasília, relatei o Vale Cultura, que beneficiará 14 milhões de brasileiros. E destinei mais de 10 milhões de reais para o esporte no Rio Grande. Assim, promovemos a inclusão, a saúde e a paz. Vem com a gente! Essa é a cara da nova política. Eu sou Manuela 6565.